Vocês lá no fundo estão me ouvindo bem? Sim! Uma boa notícia pra vocês. Quer dizer que a acústica é boa. E antes da gente começar este ensaio geral para o concerto de hoje à noite, que inaugurará este teatro, eu gostaria de saber quantas pessoas já assistiram ao vivo uma orquestra sinfônica nesta sala. Ao vivo? Nesta sala? Não, não, não. Quantas pessoas, né? Você também não vai com ninguém. Quantas pessoas nesta sala de vocês já assistiram ao vivo a orquestra sinfônica? Muito bem. Inclusive foi a mesma. E quantas pessoas assistiram ao vivo aqui em Guarapuava a orquestra sinfônica? Aqui em Guarapuava. Ah, que legal. E onde foi este concerto? No Paí. O meu foi no Paí. Na faculdade. Na faculdade. Mas que bom saber que a orquestra sinfônica, essa orquestra já tem 33 anos, esteve aqui com a gente e foi, a orquestra sinfônica do Paraná, que esteve aqui e tocava, correto? Não. Também, né? Também. Também. Cidade abençoada, né? Porque não é assim em todo o Brasil. Nós vamos agora tocar, ensaiar diante de vocês o repertório que será tocado hoje à noite, que é composto de obras do compositor brasileiro Villa-Lobos. Em seguida, nós começamos a tocar obras de Ludwig van Beethoven, que é alemão e também é muito conhecido. E teremos um intermeso, vamos dizer assim, do concerto de carinete de Wolfgang de Amadeus Mozart. Ou seja, três grandes compositores do patrimônio da humanidade, né? Que escreveram obras-primas. Esse é o programa que a gente traz hoje à noite. Do Villa-Lobos será o prelúdio da Quarta Bachianas. De Beethoven, a abertura coreolano. Seguida do segundo movimento do concerto de carinete de Mozart. E, para terminar, nós vamos interpretar a segunda sinfonia, que é uma série de nove sinfonias do Beethoven. Nós trouxemos para cá a segunda sinfonia de Ludwig van Beethoven. O que é a segunda sinfonia que ela está conversando com o que é um minuto? A segunda sinfonia que ela está conversando com o que é um minuto? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.